Às vezes eu fico aqui sentado imaginando Da onde eu vim, pra onde eu vou Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe É uma rainha, prometo pra mim mesmo Nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti, tudo que eu já vivi O choro que já chorei, um cobre que já sorri Nem preciso explicar pra você Que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda E as mina que joga Fifare Derrubando os comérdios hack Já avisa que elas tão online Se der mole vai ter checkmate Sente essa vibe, esse som esquece Já virou outro dia A vida é um crime, a luta é diária O clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa Minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada E esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Cresce descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado O pai por nunca me deixa faltar o pão E me fez um grande homem Mostrando o lado do bem E o certo de subir na vida É não pisar em ninguém Imenso orgulho de ver Aquele que batalhou Que também veio de onde eu vim E hoje é vencedor A Deus eu faço um pedido Escuta essa oração Ter sabedoria Pus perdido no mundão E cuide da criançada Pra não deixar se envolver Que o grave desse meu rap Cubru é cu da PT De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau